Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Tudo bem? Você está fazendo o quê? Você está na piscina? Na piscina. Na piscina com os dinossauros. Olha o tamanho desse dinossauro, Felipe! Que dinossauro legal! Olha esse, esse tem a bocona, Felipe! Olha, vamos contar quantos dinossauros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze dinossauros, Felipe! Que legal! Todos eles, galerinha, estão querendo banhar de piscina com o Felipe. Você quer banhar de piscina com eles, Felipe? Vou banhar. Pega um dinossauro, Felipe, para banhar de piscina. Pega o dinossauro. Eita, Felipe, esse dá bocona. Que legal, Felipe! Olha, Felipe! Eita, linda! Oi, Felipe! Tudo bem? Eu vou lhe morder! Eita, linda! Ai, Felipe, quer... Eita, linda! Ah, enchei. Mostra para o pessoal, Felipe, o tamanho desse dinossauro. Coloca na mão. Coloca dentro da mão, Felipe. Oi, galerinha! Ah, eu vou pegar os dinossauros para você. Tudo bem, Felipe? Vamos banhar muito de piscina, não é isso? É isso. Ah, olha esse dinossauro amarelo, Felipe! Olha ele, Felipe! Pega ele, Felipe, para a gente banhar de piscina. Dinossauro! Ai! Ai, está caindo! Pega ele, Felipe! Olha o tamanho desse dinossauro! Ai, está caindo! Felipe, você está banhando o dinossauro. Ele tem a cabeçona, não é, Felipe? É amarelo? Amarelo. Com preto? Ele é dinossauro amarelo com preto, Felipe. É preto? É, amarelo com preto. É isso aí, Felipe! Vamos curtir! Vamos curtir o dinossauro e banhar de piscina! Felipe, vamos botar todos os dinossauros aqui dentro e vamos dar um passeio com eles na piscina, Felipe! Todos os dinossauros! Olha, Felipe, vamos botar eles todos aqui no carrinho e vamos banhar de piscina com eles. Vamos botar todos aqui. Olha esse dinossauro lindo! Que dinossauro lindo verde! Olha, esse aqui é um verdinho cana, tipo neon, Felipe! Vamos botar! Vamos botar todos os dinossauros aqui dentro! Olha, aqui em cima! Vamos botar! Vamos passear com eles, Felipe! Pergostoso dinossauros! Que legal! Olha esse, das pintinhas amarelas! Amarelo com a pintinha laranja! E aí, Felipe! Bota todos os dinossauros aí, Felipe! Bota todos para a gente passear! Eu vou passear! Eu também quero passear! Eu também quero! Esse dinossauro grande! Calma! Você também vai passear! Qual? E vamos botar todos, Felipe! Todos! Felipe, você está demorando demais, Felipe! Coloca logo todos esses dinossauros aí dentro para a gente passear! Enquanto isso, eu vou dar um mergulho! Estou dando um mergulho na piscina, Felipe! Como é bom banhar de piscina, Felipe! Essa piscina está muito legal! Está muito gelada! Ai, que legal! Que legal essa piscina! Vamos lá, Felipe! Vamos aproveitar a piscina! Coloca todos esses animais para banhar! Que está muito legal! Galera, antes de mais nada, deixa seu like, dá joinha, tá bom? E se inscreve no canal, para a gente poder fazer vídeo todos os dias para vocês! Está certo, galera? Vamos lá, Felipe! Vamos lá! Felipe está aqui, ajeitando tudo, colocando os dinossauros, para a gente poder levar eles para banhar! Eu vou também, eu não quero perder esse passeio de piscina por nada! Aí, Felipe! Segura, Felipe! Segura, Felipe! Para não afundar os dinossauros, meu Deus! Segura, Felipe! Felipe, não deixa cair, Felipe! Os dinossauros estão nadando! Eles saíram do carrinho, Felipe! Eles saíram do carrinho todos! Bota de volta, Felipe! Que eles vão se afogar! Ai, 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 ai! Ah, aqui! Isso é um... Isso é um... Vamos chamar o bombeiro, Felipe, para salvar os dinossauros que estão na piscina! Foi aqui que chamou o bombeiro! Eu irei salvar todos os dinossauros! Vamos salvar todos os dinossauros, Felipe! Vamos, Felipe! Pega todos os dinossauros! Vamos! Salvei um! Salvei outro dinossauro! Salvei outro dinossauro! Vamos botar aqui! Falta outro aqui, olha! Olha que dinossauro bonito! Vamos salvar ele! Bota aqui! Olha, falta mais! Falta mais! Vou salvar! Salva, Felipe! Salva, Felipe! Traz o dinossauro! Uh, que legal! Falta mais, Felipe! Ali, Felipe! Olha, dois dinossauros! Tem dois dinossauros ali, Felipe! Aqui, olha! Ali, Felipe, olha! Vamos salvar eles, Felipe! Salva! Vai, Felipe! Pega o bombeiro para salvar! Isso! Traz o bombeiro, Felipe! Traga! Felipe está ali pegando! Vamos salvar os outros dinossauros! Isso, Felipe! Bota lá no carrinho! Muito bem, Felipe! Você e o bombeiro estão de parabéns! Cadê o outro? Olha o outro, Felipe! Olha esse verdinho aí, Felipe! Pega ele! Muito bem, Felipe! Vamos colocar agora, Felipinho, no carrinho! Galera, se inscreve aí no canal! Você que está assistindo! Tá certo? Aqui só é uma mãe que gosta de brincar com o filhinho! Tá bom? Crescendo com o Felipe! Juntos, galera! Vamos crescer muito esse canal! E vamos nos divertir bastante! Vamos nos divertir bastante! Não é isso, Felipe? É isso! É isso, galera! Coloca, Felipe! Coloca o filhinho! Se você está gostando, deixe seu like! Se inscreve no canal! Tá bom, galera? O Felipinho veio aqui passear, apanhar de piscina e mostrar a coleção de dinossauros para vocês! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Tá bom? Um beijo, galera! Fica com Deus! E até o próximo vídeo! Tá bom? Quase todos os dias tem vídeo para vocês! Tchau, galerinha! Muito obrigada por você ter assistido o nosso vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Por você ter assistido o nosso vídeo todo, eu vou dar aquele mergulho na piscina! Tchau, galera! Até a próxima!